Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu estou bem empolgado para mostrar para vocês as diferenças em relação ao Linux Mint 19.2 Nesse momento ainda um beta para o 19.1 que é a versão estável atual O 19.2 ainda não tem uma data de lançamento em específico Mas deve sair em torno de umas duas ou três semanas Se o pessoal do Linux Mint cumprir o cronograma que a gente está acostumado Depois de lançar uma versão beta Geralmente é esse o tempo que demora para a gente ter a versão final Nós fizemos um artigo lá no blog Jolinux a respeito do Linux Mint 19.2 beta Com algumas das principais novidades Assim como a gente também comentou bastante sobre ele no último Jolinux Friday Show Esse Friday Show vai ao ar também amanhã ao meio-dia como podcast Lá no Spotify, no Google Podcasts e no Castbox Então você pode ouvir se você quiser também Ficou bem, bem bacana E o Linux Mint 19.2 ele está em uma palavra lapidado E ele tem algumas mudanças bem específicas assim Que só quem usa no dia a dia ou quem usou por muito tempo vai conseguir perceber Então eu pensei assim Que forma eu posso utilizar, que modelo de vídeo eu posso utilizar Para que vocês compreendam exatamente as mudanças de uma versão para a outra Olha só Procurando uma forma de trabalhar com o Google Drive no Linux de uma forma eficiente O patrocinador do vídeo de hoje tem a solução ideal para você Conheça o Insync, uma ferramenta que permite a sincronização do seu Google Drive Com a sua distro Linux favorita Com integração com os principais gerenciadores de arquivos Teste gratuitamente por 15 dias e pague apenas uma vez para tê-lo para sempre Saiba mais no link aqui na descrição Olha só, estamos aqui utilizando uma máquina virtual dupla Colocando lado a lado para você ter clareza em relação às coisas que mudaram Do lado esquerdo da sua tela você vê o Linux Mint 19.1 Do lado direito o Linux Mint 19.2 Beta De codinome Tina Enquanto a versão Tessa, que é 19.1, está aí também para a gente ter um comparativo Beleza? Acho que assim vai ficar bem simples de vocês entenderem essas diferenças E por que eu estou fazendo isso? Porque a galera do Linux Mint trabalhou fortemente nessa versão Muito mais até do que eu esperava para ser uma versão Point Release Geralmente essas versões, pelo que a gente viu de retrospectiva aí Nas outras versões anteriores do Linux Mint Elas vêm mais com correções de bugs E uma ou outra adição de recurso Mas aqui eles mudaram muita coisa Especialmente por debaixo do capô, digamos assim E algumas coisas na verdade não são exatamente por debaixo do capô Mas são algumas coisas um pouco mais específicas e técnicas Como por exemplo no gestor de atualizações Mas tudo isso você vai ver agora aqui junto comigo Então a gente vai fazer o comparativo Aqui a gente tem se na mão padrão Cinnamon Software Rendering Tem um recurso muito interessante dentro do Linux Mint Cinnamon Que se por algum motivo tiver alguma incompatibilidade Com a sua placa de vídeo e o Cinnamon e ele crashar Automaticamente o Linux Mint carrega a versão mate do Linux Mint Para que você não fique sem interface Olha só que bacana Isso não é uma novidade dessa versão especificamente Mas o Software Rendering acabou me lembrando disso Então deixa eu me logar aqui no Linux Mint 19.1 e no 19.2 Inclusive aqui você já pode ver o tipo de mensagem que ele está me oferecendo Ele inicia mais ou menos do mesmo jeito A gente vê aqui essa mensagem de boas-vindas e tal Mas repara aqui, executando no modo de renderização de software Porque eu estou usando na máquina virtual e tal E aqui ele já está me dando uma mensagem diferente Está dizendo que eu estou rodando também sim Aceleração de vídeo e tal Mas talvez a gente pudesse dar uma olhada aqui no gerenciador de drivers Já clicando aqui Para poder acessar a possibilidade de instalar um driver e melhorar o desempenho Vamos ver o que ele vai me oferecer aqui Vou fazer uma verificação Aqui eu não tenho essa opção Essa é uma das novidades já do Linux Mint São pequenos detalhes que fazem a diferença Olha aí, ele já me oferece para instalar o driver aqui X11 do VirtualBox Para que eu tivesse mais desempenho e tal Felizmente, apesar dessa renderização ser via CPU A gente não vai ter muitos problemas Porque a intenção é mostrar as diferenças E não comparar o desempenho bruto em processamento ou vídeo mesmo aqui Vamos dar uma olhada aqui pelo próprio bem-vindo Ele parece que não mudou muito na verdade Mas uma coisa que se você está com os olhinhos afinados Se você está vendo o vídeo em tela cheia No monitor Full HD Você deve ter reparado Existe uma diferença na fonte Agora o Linux Mint está utilizando a fonte do Ubuntu também E isso faz com que o tamanho das letras fique um pouquinho maior Você pode ver E isso aqui também acaba evitando alguns tipos de incompatibilidades Acaba facilitando a visualização Particularmente uma modificação que eu curti Agora repara Para quem gosta de ser detalhista e chato Que nem eu nas minhas análises aqui Muitas vezes O bem-vindo está com o ifem aqui E está sem embaixo Então o pessoal deve ter esquecido de colocar na parte de baixo aqui também Mas fora isso A gente tem primeiros passos aqui Backups Gerenciador de drivers Acho que a ordem se mantém a mesma aqui Gerenciador de atualizações Ok Layout Aqui estava com um erro de tradução Agora está correto Veja só Você vê como é interessante a gente colocar lado a lado Para ver a evolução de uma atualização para outra Também tem aquela opção de você usar a barra como você preferir Que é bem legal Aqui a gente tem configurações do sistema Aí o gerenciador de aplicativos E por último sugere o firewall Até aí nada de novo Beleza Documentação Mudou nada Anuncia a fonte Como a gente viu Tem um textinho diferente aqui Ou é só a fonte mesmo Acho que só a fonte mesmo Acabou deixando o texto um pouco maior Aqui os fóruns E a parte do contribuir Aqui tem um botão de iniciar Beleza Que vai levar a gente para onde É ele abre no mesmo endereço aqui Como você pode ver O LinkedIn ainda não atualizou o site deles Está pendente ainda essa modificação Mas beleza Ok A gente vai fechar aqui Na área de trabalho Clicando com o botão direito Aqui e aqui Vocês conseguem ter uma noção clara De como tem um pouco mais de contraste Como a letra do Ubuntu Deixa as coisas mais facilmente visualizáveis O que a gente tem sim de mudança São novos papéis de parede Então se a gente vir aqui Em alterar plano de fundo E alterar plano de fundo Obviamente Essa versão nova do Linux Mint Tem também Uma seção Tina E nessa seção Tina Tem vários wallpapers novos A maior parte deles De muito bom gosto Sempre seguindo essa coisa Mais de natureza Mais floral e tal Obviamente que tudo é uma questão de gosto No fim das contas Você vai colocar o seu próprio wallpaper Mas não custa caprichar Nas imagens que Que vem junto Sempre dá um toque legal Um toque especial E o Linux Mint Vem apostando muito Nessa questão de wallpapers De natureza Com as fotos das pessoas Que fazem parte da comunidade Ali e tal Eu vou voltar aqui Para o padrão Se eu não me engano É esse aqui Para que a gente possa Continuar os comparativos Nessa própria tela Você consegue ter uma noção Também de como A fonte influencia No desenho Do próprio GTK Das configurações Aqui E aqui sim A gente tem uma diferença Agora você pode usar Os planos de fundo Como apresentação de slides Por aqui Você tem a configuração Você vê que A gente habilita aqui Você tem aquelas opções De delay De atraso De quanto e quanto tempo Vai trocar Você vê que os dois Trocaram aí Para o mesmo Wallpaper até Mas agora a gente tem Essa opção aqui De cor de fundo Também Que você pode colocar Um degradê Ou uma cor sólida Que como você pode ver Na versão anterior Não tinha É um detalhe bem mínimo É capaz até de pouca gente Utilizar isso Mas é aquela coisa Que não custa Estar ali Se alguém quiser E o pessoal do Mint Tem bem essa característica Deixa até que eu vou deixar Esse wallpaper aqui mesmo Não tem problema Vamos olhar aqui Na barra inferior agora Onde a gente tem Os mesmos aplicativos O mesmo posicionamento Eu não sei vocês Esse ícone aqui Representa o show desktop Mostrar a área de trabalho Você pode ver Que eles estão Na mesma posição Nas duas versões Não seria melhor Se ele estivesse aqui Simplesmente Igual é no Windows também No cantinho ali Fora que ele fica menor Aqui nesse espaço Então ele ocuparia Menos espaço também Do que colocar ele aqui Mas O que vocês acham Bom A gente tem aqui O gerenciador de atualizações Então vou dar um clique nele Vou dar um clique nele aqui também Aqui a gente tem Um visual parecido Não vou ficar mencionando Das fontes toda vez Mas isso é notável Curiosamente Ao contrário Do que se imaginaria A gente tem umas fontes Um pouco maiores aqui E se você for ver Tem fontes um pouquinho menores Na barra de título Saca só Aqui está um pouco maior Aqui está um pouco menor Então vou dar um ok aqui Vou dar um ok aqui também Vamos ver o que acontece Repare que tem uma animação Diferente E aqui tem uma diferença Já de visual Na prática é a mesma coisa Mas enfim O Linux Mint Te oferece os snapshots Do sistema Então aqui você pode dizer Ok Abre aí o timeshift Que eu vou fazer um backup agora Beleza? Ele vai puxar o timeshift Aqui também Mesma coisa Além disso Ele sugere para você mudar Para o mirror local Se você quiser Se você disser que não Ele já não aparece mais É uma sugestão Para você mudar O local de onde O Linux Mint Vai baixar os aplicativos Na intenção de baixar Quem sabe mais rápido Mas geralmente O padrão funciona bem Para mim Não sei se para vocês Funcionar bem também Ou já tiveram uma experiência ruim Mas para mim Sempre funcionou muito bem Então eu vou colocar Que não aqui E aqui tem uma diferença Isso aqui O Mint Update E o Mint Upgrade Info São dois pacotes Que trazem novas atualizações É quase uma atualização Para o gerenciador De atualizações É basicamente isso Ele aparecia Como uma atualização Tradicional antes Agora Quando existe uma nova versão Do Update Manager Ele aparece assim Apesar de que eu acho Que a escolha de palavras Pode ter sido Não tão boa Atualizar e reiniciar Que está aqui É atualizar e reiniciar A aplicação Mas talvez alguém pense Que atualizar e reiniciar Seja reiniciar o computador Não sei Enfim Aqui a gente tem Basicamente as mesmas funções Nos dois casos A diferença que antes Eu clicava No lugar de Aplicar atualizações Como se fosse Qualquer outra atualização Francamente Eu não via problema nenhum E ser assim E aqui A gente clica No botãozinho Aqui embaixo Fica com design Mais legal Fica A gente também Tem uma diferença Na própria barrinha Do verde Aqui Que sobe Dá noção De carregamento Dá noção De que algo Está acontecendo Beleza Você viu Que a animação Ali mudou também Ele está um pouco Mais baixinho Aqui Acho que eu não tinha Redimensionado ele Tem atualizações Ele mostra Desse jeito E aqui é basicamente O mesmo Certo Você vê Tem os ícones Que representam O tipo de atualização E tal Tudo mais E agora A gente pode fazer o seguinte Vem aqui em editar Preferências Editar Preferências Você vai ver Que mudou Um pouco Aqui a forma Com que as coisas São exibidas A intenção É sempre deixar Um pouco mais fácil Para o usuário Entender Como configura Ou como ajusta Alguma coisa Então aqui Ao invés De ter um checkbox Agora você tem Um interruptor Essa opção aqui Que é a mesma de cima Quando você ativa ela Assim que o atualizador De programas Termina de fazer A atualização Ele se fecha Ele volta aqui Para baixo E volta a ser Somente um ícone A menos que você Marque essa opção Aqui para ele ser Ocultado E só se exibir Quando tiver realmente Alguma atualização Ou tiver algum erro Aqui a gente tem Aquela opção Para mostrar o aviso Do snapshot Aqui também Você vê que mudou O tipo E aqui a gente tem Umas coisas Um pouco diferentes Agora É recomendado Mostrar e aplicar Todas as atualizações Disponíveis Somente desative As opções Acima Na verdade Abaixo Quando solucionar Os problemas E tal Ok Tem esses Modos que a gente Ajusta Como a gente quer Que as atualizações Se comportem Em relação Ao que Tipo Kernel Segurança Etc O mint Ele te deixa Atualizar Ou não O kernel Se você quiser Então está Nas mãos de você O usuário Definir Por padrão Ele sempre marca Para receber Todas as atualizações Mas se você não Quiser Mas se você não quiser Porque o kernel Que você está usando Tem alguma coisa especial Então você pode fazer isso Aqui mudou Atualização automática Você pode dizer Primeiro atualizar Lista de repositórios Após tantos dias Tantas horas Ou tantos minutos Aqui o que acontece Cada vez que você Dá boot Depois de 10 minutos Ele vai verificar Se tem uma atualização Em seguida Atualizar A lista de atualizações A cada Duas horas Então essa é uma Configuração padrão E você pode Desativar isso aqui Para ele não ficar Verificando ali Se tem atualizações Nessa constância Você pode mudar E dizer Definir especificamente Quando você quer Que ele faça isso É uma coisa muito boa E aqui a gente Tinha o botão De aplicar Agora não tem mais Ou seja Toda modificação Que você faz aqui Automaticamente Já fica ativada Tem algumas coisas Aqui que meio que mudaram Então níveis A gente não tem mais O ícone níveis A gente não tem mais O atualização automática Porque ele veio parar Aqui no início Lista negra E tal Já tem a mesma coisa A gente tem a mesma coisa Aqui Lista negra É para você adicionar Algum pacote em específico Que você não quer Que atualize Não quero Sei lá Que o Firefox atualize Adiciona o pacote Do Firefox Aqui Ele não vai Te mostrar atualizações Para ele Muito legal A diferença que agora Tem também Aqui Uma observação De como isso funciona Então você pode Colocar o nome E a versão Coisa que antes Não tinha Era só o nome Do pacote Versão que você Quer que ele fique Estacionado No caso E aqui Tinha o auto upgrade E a gente tem A pastinha De automação Agora Quando esta opção É habilitada Todas as atualizações São aplicadas Automaticamente Diariamente Como root Através de um Chrome job Você pode editar Ele aqui Se você quiser Manualmente E aí Marcar essa opção Aplique atualizações Automaticamente O que é bom Se você está Deixou o computador Na mão de alguém Que não tem muito Essa capacidade De gerenciar o sistema Para manter a pessoa segura Você pode fazer Essas atualizações Automaticamente Mas repare Que não só Não é ativado Para o padrão Como é completamente opcional Se você quiser Tem esse recurso E aqui Você também Tem o lance Das atualizações Automáticas De novo É um switch Como ele vai jogar Algo lá dentro Do Do Chrome tab Você precisa Digitar sua senha E aqui Tem uma manutenção Automática Remover kernels Independências obsoletas É tipo Um auto clean E um auto remove Que ele executa Sozinho Se você quiser Para manter o sistema Com menos pacotes E tal Essa opção É executada Como root Semanalmente Então Depois de uma semana Com atualizações E instalações De aplicativos Ele executa Isso aí Automaticamente Se você quiser Aparentemente Aquela organização Por níveis Apesar dela existir Ela não está mais presente Aqui para a gente Selecionar Eu não sei se eles vão Colocar de volta Ou se eles decidiram Realmente Não mais utilizar isso Mas por exemplo A gente tinha que Inver Colunas visíveis Nível Até não estava Marcado aqui Mas ele coloca Nível 1 Nível 2 Nível 3 Se você deixar O mouse Aqui em cima Você consegue ver A atualização De segurança Quando tem Esse escudinho Né Você consegue ver Aqui a atualização De software Simplesmente Quando tem Essa setinha Para cima De upgrade E também Tem uma Deixa eu achar Aqui Se tem Aqui Do kernel Que é Atualização De kernel Que é Esse raio Obviamente Qualquer coisa Que você não quiser Mais utilizar Você pode Marcar E desmarcar Então Aqui embaixo Você tem a descrição Da atualização Do que ele é Os pacotes Afetados Especificamente E o registro De alterações Quando ele existe Não é todo o pacote Que tem Mas aqui Mostra exatamente Quem fez A modificação Você pode ver Que é o Bryce Harrington Lá da Canonical Muito legal Muito legal Sem dúvida nenhuma Aqui a gente Também tem Os snapshots Do sistema Fontes de programa Aqui continua Da mesma forma Só está um Pouquinho mais Em negrito Me parece Aqui vamos Em kernels Linux Vamos ver Aqui em ver Versões do Kernels Linux Então aqui Você está rodando O kernel No momento O 4.15 Suportado Ele te diz Até quando Ele vai ser suportado A gente tinha falado Que ele ia ser Suportado Por pouco tempo Mas na verdade Ele está Até 2023 Aparentemente Então é um kernel LTS Eu acho que eu Me enganei Na hora de falar Lá na live Ou o pessoal Do Mint Se enganou Não sei o que Que é mais provável Provavelmente Eu ter me enganado Mas enfim Aqui a gente vê Que mudou A cor dos links Certo E você pode usar Sim o kernel 5 Sem problema nenhum Que é a versão Que está no Ubuntu 19.04 O disco Dingo Então você pode vir aqui E simplesmente Instalar Instalação em fila Que é uma novidade Que tem Você vê que não tem Essa opção Que é você Instalar Várias versões De kernel Diferente Ah eu quero O 4.18 E o 4.15 E aí você Executa Aqui as ações Em fila Ele vai instalar Os dois Para você Tranquilamente Em ambos os casos Existe a opção De remover Os kernels antigos Então aqui Eu não tenho nenhum Antigo Por isso que ele não está Ativo Aqui aparentemente sim Então eu poderia remover Fechamos E fechamos O tamanho dos botões Mudou um pouquinho Também Vamos dar uma olhada Aqui nos repositórios Agora a gente vem aqui Em editar Fontes de programas Editar Fontes de programas Vamos abrir aqui os dois Vamos ver se tem alguma Diferença também Tem uma questão De design O Linux Mint É meio indeciso Nesse tanto Porque ele não sabe Se usa title bar Ou se usa head bar Que tem alguns aplicativos Que eles mesmos Fizeram Que tipo Usam os guidelines Do gnome Que é esse aqui Basicamente E aí tem o Nemo Por exemplo Que foge completamente A essa estética Tendo os menus Aqui Os botões de fechar E tal Não são Na mesma barra Enfim Tem um design Meio misto Mas whatever A gente tem as mesmas opções Aparentemente Nessa sessão Eu tenho a sensação Que o verde Tem uma tonalidade Um pouco diferente Agora Eu tinha falado Antes na barrinha Agora acho que se confirma Pelo menos Ele é um pouquinho Mais escuro Me parece Uma coisa bem leve Mas é diferente Claro que isso é Completamente Irrelevante Para fins práticos Mas a gente tem Todas as mudanças A intenção É mostrar para você Absolutamente Tudo que mudou Aqui ele já tem Uma chave importada Que aqui não mostrava E na manutenção A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem uma coisa a mais Então aqui Limpar a residual Altinha Remover entradas Duplicadas Chaves ausentes Essa daqui é interessante Ou seja Se você tem um PPA Alguma coisa assim Com as chaves De autenticação GPG faltando Ele consegue importar Sozinho as coisas Fazer downgrade E tal É bem fácil De você fazer Uma manutenção avançada No sistema Com essas ferramentas Aqui Do Mint Eu acho que dentro Do gerenciador De atualizações A gente chegou Ao final A gente tem Essas mudanças E é isso aí mesmo Repare aqui uma coisa Que eu não tinha percebido Também Foi adicionado contraste Nos ícones de fechar Bem aqui embaixo De onde eu estou Repare aqui No botão de maximizar Mesmo com a janela Aqui clicada Ele ficava Meio apagadinho Agora ele fica Um pouquinho mais marcado Assim como De minimizar também E o próprio Botão de fechar Também está com o verde Um pouquinho mais forte Me parece A gente pode colocar Lado a lado Aqui Você consegue ver Talvez com maior clareza Assim Acho que é pouca coisa Mas tem Será que eu estou vendo Coisas? Meu olho Será que é treinado? Deixa eu ver Será que é o mesmo Verde ou não? Ok É o 9 AB87C Ah Eu sabia que não era o mesmo 9 2 B Ó Esse olho aqui É bom Cara Olho calibrado Eu consigo perceber Essas mudanças Aí Nem eu acreditei 9 2 B 3 7 2 Enquanto o outro É o 9 AB Você consegue ver Aqui Na grade Aonde ele fica Exatamente Esse é o novo Ele está um pouquinho Mais abaixo Um pouquinho mais escuro De fato Tirei a minha dúvida Agora Beleza Então Aqui a gente pode fechar Falando em Nemo Que eu tinha aberto Ele antes Aqui Vamos abrir o Nemo Aqui dos dois lados Você consegue ver Como a fonte Impacta Nas coisas Também Em todos os lugares Eles acrescentaram Realmente mais contraste Em tudo Praticamente Nos ícones Na seta Aqui Nas palavrinhas Nas letras Aqui nos ícones Também Você tem um pouquinho Aqui em cima E aqui do lado esquerdo Ficou bem mais vivo Do que era anteriormente Ficou bem mais destacado E tal A questão é que Vai chegar um momento Que eles não vão poder mais Adicionar simplesmente Contraste Eles vão ter que remodelar Alguma coisa mesmo Eu até gosto Do modelo das pastas Do Linux Mint Eu não gosto muito Do verde Para falar a verdade Mas o modelo das pastas É legal Agora o modelo dos ícones Por mais que eles tenham Um shape Visual Que integre Todos eles Dê a noção De que fazem parte Do mesmo ecossistema O problema aqui É que não é o ícone Original Poderia até ter esse shape Mas tentar manter O visual original O mais próximo possível Do que realmente é Porque ninguém Que olha isso aqui Que já não tem usado Mint Vai saber que é o Firefox Só de olhar Talvez alguém muito bom De dedução Mas enfim E outro aqui O Linux Mint Me permite uma crítica Rasa aqui E completamente fútil Mas o Linux Mint É focado para usuários Não diria iniciantes Necessariamente Mas ele abraça Muito bem esse público Mas pessoas que são Que usam no desktop Por que que tem o terminal aqui? Não seria muito mais vantagem De colocar loja de aplicativos No lugar dele? Para esquecer Que existe um pouco do terminal Quem for avançado Procura ele São pequenos detalhes Que às vezes O posicionamento dos ícones Passa uma mensagem Para o usuário final E se você trabalha No setor de marketing Você sabe muito bem Do que eu estou falando Aqui a respeito disso Essa organização aqui De menu Mostra área de trabalho Firefox terminal Gerenciador de arquivos É a mesma que eles usam Desde o primeiro Linux Mint Praticamente Então digamos que seja Talvez uma questão histórica Para eles Mas não é impossível De mudar algo assim O que a gente tem de diferente Aqui agora no Nemo É essa função aqui Vou colocar Deixa eu pegar uma outra pasta Vou criar a pasta Diolinux aqui Pasta Diolinux aqui Beleza Vou mudar a visualização Para cá Para ficar mais óbvio Vou aumentar o zoom Também um pouquinho Um pouquinho Aí Eu posso pinar uma pasta Então digamos Que eu queira Que o Diolinux Sempre apareça no topo Aqui Você vê que eu não tenho Essa opção aqui ainda Mas clicando com o botão direito Aqui existe a opção Pin Certo? Essa opção Pin Faz isso aqui Basicamente Joga a pasta para cima E coloca ela em negrito Eu posso pinar Mais de uma pasta Também Se eu quiser Então público e tal É uma opção Que não tem nesse Nemo Anterior ainda Ou seja Quando eu vir aqui Independente da forma Com que eu visualize As pastas Sempre vão aparecer em cima O que é uma forma Diferente de organizar Porque existem outras formas De você fazer isso Até talvez Você pode dar One Pin Obviamente aqui Você pode favoritar Pastas de outras formas Mas ter opções Nunca é demais Você pode Ah eu quero o Diolinux Com fácil acesso Posso arrastar ele Para cá Nos marcadores E aí eu vou ter Pasta Diolinux aqui Ou então eu poderia Deixa eu criar Uma pasta diferente Posso entrar Dentro da pasta Vir aqui em marcadores E adicionar o marcador E ele vem parar Aqui também Então aqui já tinha Esse recurso Padrão Você pode arrastar Qualquer uma das pastinhas Para tornar ela um marcador Quando você clica Você entra na pasta Em questão Mas é uma adição Bacana Um recurso extra Para você manipular Os seus arquivos E se organizar No Linux Media Vou minimizar Aqui os dois E a gente vai dar Uma olhada agora Aqui no menu Vejamos se tem algo Diferente aqui Se eu não me engano Ele consegue pesquisar Por arquivos Então deixa eu fazer um teste Eu vou aqui em documentos Vou criar um novo documento vazio Chamado Violinux Canal No Youtube Vamos ver se ele consegue Pesquisar Aqui Ele conseguiu achar Pelas pastas Talvez eu tenha que Abrir ele uma vez Pelo menos Documentos recentes Salvar aqui Eu acho que isso aqui Mudou também Acho que era eu Que estava acostumado A utilizar outros ícones Ele está com um pouquinho Mais de destaque Também Nas próprias Nos próprios ícones Aqui Você consegue ver Tem mais contraste Em tudo Vou colocar aqui Também Vou salvar ele Lá em documentos Pro Linux Youtube Talvez Talvez Vejamos Tá vendo Que ele encontrou O documento Que eu acabei De digitar E aqui Ele não tem Essa possibilidade Por padrão Porém Eu acho Que Existe a opção De você habilitar Nessa versão Não Estou enganado Não tinha mesmo Essa opção Aqui De pesquisar Por arquivos Dentro Então é uma boa Adição Aqui Para Para o menu Do Cinnamon O que ele tinha Era digitar A entrada Da caixa De pesquisa Acho que Eu estava Confundindo Com isso Quando eu disse Que tinha Na live De sexta-feira Então realmente Não tem Uma adição Bacana E eu costumo Fazer esse tipo De pesquisa No painel Do Gnome Legal poder Fazer no Cinnamon Também Bom A gente tem aqui A mesma organização De ícones Certo Eu vi que Algumas pessoas Disseram que Não tem como Remover os ícones Daqui Porque Sei lá Mas olha É só arrastar Para fora O pessoal Puxava Fazia alguma coisa Acho que Largava na área De trabalho Daí ele não sai mesmo Você tem que largar Em cima do menu Daí você consegue Tirar os ícones Ali Que vem com o sistema Aqui a gente Vai para Configurações Do sistema Inclusive Deixa eu adicionar Ele de volta Aqui Vamos para cá Vamos ver O que tem de diferente Por conta da fonte Etc Você vê que O campo aqui Mudou de tamanho Ele está um pouco maior Pouquinha coisa Mas está maior Efeitos Planos de fundo Seleção de fonte Temas Então eu vou vir aqui Na seleção de fonte Para você ver Agora está usando Ubuntu 1 Leve RGBA RGB Aqui está correto Está correto Não Está igual E aqui a gente tem As fontes Que estão sendo utilizadas Caso você queira Voltar para o anterior Que você gostava mais Eram essas daqui Era Notosan E agora é Ubuntu Regular Em efeitos Aqui agora A gente tem Algumas coisas a menos Você pode ver Que tem um item a menos Vamos ver qual é Esse item aqui Janelas Efeitos de diálogo Efeitos de menu Estilo dos efeitos Animação de início De sessão Sobre por barras De rolagem Essa opção Não tem mais Mudou Eu acho Aqui eles falaram A respeito de barras De rolagem Vamos ver Onde foi parar Essa opção Personalizar Configurações Vamos ver O que entrega Aqui para a gente Bom, aparentemente A mesma coisa Então Não vamos alterar nada Os planos de fundo Vocês já viram Temas Você tem aqui Um MIT X Que é o antigo O Y Baseado no arc Clarinho E o Y Baseado no arc Dark Que é o escuro Então você pode Configurar de acordo Com o restante Poderia ter uma opção Talvez modo dark E mudava tudo Automaticamente Mas não tem ainda Uma das novidades Está aqui justamente No tema de ícones Agora você tem Algumas opções extras Repara comigo aqui São quatro São os mesmos Aqui a gente tem Os mesmos Aqui a gente tem Os mesmos Mais uma vez Os mesmos Aqui também Aqui também Você tem Praticamente A mesma coisa Mint Dark Purple E aqui você tem Uma variação Feita especificamente De alguns temas Para o modo dark Tem o pink Tem o pink dark Na verdade Mint e purple Aqui que Tem o dark Também Aqui se eu não me engano Antes não tinha Especificamente A variação De cada um deles Para o dark Aqui você tinha o purple Mas não tinha o purple dark E aí o que eles perceberam Quando você muda tudo Para o modo dark Alguns ícones Precisam ter um contraste Ou uma cor diferente Ao invés de ser escuro Tem que ser claro Tem que ter essa inversão Então eles fizeram Com cuidado E com muito carinho Para que tivesse Todas as opções Disponíveis Inclusive O mint orange E o sand também Sand é meio Não é sand É sad né É meio triste Essa cor de pasta Aqui Cor de papelão Agora Eu acho que O blue deles É muito pouco blue Muito perto do purple Podia ser um azul Um pouco mais forte Podia ser um azul Que ia ser Sei lá A cor que eu ia Utilizar Sem precisar customizar O tema Mas infelizmente Não é o caso E o meu gosto Não bate muito Com o gosto Do pessoal aí Do Linux Mint E da mesma forma A gente tem Essas variações Aqui Nos temas GTK Disponíveis São vários Disponíveis Aqui Agora Olha o bug aqui O negócio de Indicar o tamanho Do disco Está por cima Do escrito Nos dois casos Nunca tinha reparado Isso eu acho Mas enfim É assim que está Agora A gente consegue ver Muito mais claramente Com o contraste Que eles adicionaram Nos ícones E tal No modo dark Também Eu vou deixar ele Aqui assim Em adicionar E remover A gente vai ter Aqueles teminhas De sempre Acredito eu Talvez Nessa versão nova Do cinnamon A gente tenha Um pouco menos Ou não 67 67 Acho que são os mesmos Temas para baixar Aqui em configurações Temos mais opções Agora Mostrar ícones Em menus Mostrar ícones Em botões A gente tem a opção Aqui de configuração De barra de rolagem Dentro dos aplicativos Pular para uma posição Ao clicar Numa barra de rolagem Usar barra de rolagem De sobreposição Vamos ver Qualquer diferença Isso aqui Vou tentar colocar Assim E diminuir A altura dele Vamos ver Se consigo Para que apareça A barra de rolagem Você vê que A barra de rolagem Aparece Quando eu Coloco o mouse Aqui Aparece aqui Aí deixa eu tirar Use barra de rolagem De sobreposição Tiramos Talvez eu tenha Que reiniciar A aplicação Vejamos Ela fica Mostra Enquanto o meu mouse Está por cima Então eu não sei O que isso aqui faz Sinceramente Substituir A largura Da barra de rolagem Do tema atual A gente vem aqui Nossa A gente consegue mudar A largura Da barra Acho que eu não tinha visto Nenhuma interface Fazer isso Será que o caderno Tem isso Aqui embaixo Você tem uma noção De como fica Aqui não aumentou Talvez tem que encerrar A sessão Ou algo assim Aqui eu consigo ver Então o exemplo Do que ele quer fazer Com essa sobreposição É exatamente O que eu tinha pensado Ela fica sempre A mostra Era aquilo Mas não estava Ativando aqui Talvez tenha que Encerrar a sessão Ou A aplicação disso Não seja instantâneo Interessante É uma novidade Dessa versão 19.2 Aqui Em demais coisas Acredito que não tenha Muitas novidades Para falar a verdade Em Applets Deve ter O de impressoras Que é o novo Mas eu acho Que já tinha No antigo também Algo relacionado É mais o comportamento Dele que mudou Não Realmente não tinha O de impressoras No anterior Olha só Apesar de poder Adicionar Eu acho que o de impressoras Você pegava aqui De download Se quisesse Então a gente tem Esse aí É mais Calendário Está aqui também Calendário Tinha Nesse anterior Será? Calendário Tinha Que é o próprio Calendário Ah, falando em Calendário Mudou aqui também Ficou bem maior Olha só Agora que eu lembrei De mostrar isso aqui Todos os ícones Aqui ficaram Todas as janelinhas Que abrem Ficaram maiores Você pode iniciar O reprodutor Isso que me quebra Não poderia ser O ícone Do VLC Aqui E tem uma coisa Que eles não arrumaram Ainda Que é Quando você deixa O mouse Sobre uma dessas opções Repara que ele fica Deixa eu clicar fora Aqui Ele fica com Um fundo Tipo Windows XP Me parece Amareladinho Conectado A rede Wi-Fi Que não condiz Com o restante Do tema Deveria ser Um balãozinho Do Shell Igual de notificações Mas não acontece Nessa nova versão Pelo menos Por enquanto Não arrumaram Ainda Nesse momento Que eu estou testando Tudo bem Que tem um monte De atualizações Ali que eu não fiz De repente Tem alguma novidade Ali Mas A gente ainda Vai ter uma review Completa Assim que ele lançar Vocês podem ficar Tranquilos Aqui em privacidade Aparentemente Tem novidade Aqui está Os arquivos Eu sabia Que tinha essa opção No menu Vamos ver se era isso Lembrar os arquivos Acessados recentemente De o Linux Deixa eu abrir aqui Vamos ver se ele vai aparecer Acessei recentemente Ah Eu sabia que tinha Essa função No menu do Cinema Não estou louco O LinuxMind Está tentando me enganar Passei muito tempo Usando ele Para não saber Cada um desses detalhes Lembrar dos arquivos Acessados recentemente Aquela opção Aqui do menu Que eu tinha mostrado Que você encontra O arquivo A diferença é que isso Agora está ativado Para o padrão Aparentemente E também aqui Tem o nunca esquecer Dos arquivos antigos E o número de dias Para lembrar desses arquivos Então você tem mais Opções de controle Que é uma coisa boa Entretanto Porém Todavia Pois é Eles tinham dito Que ia ter Uma nova opção Aqui Nas configurações De privacidade Para tratar De conexão Com a internet Não está sendo mostrado Agora aqui Aqui no mouse A gente tem uma diferençazinha No touchpad Está a mesma coisa Só está com um layout Um pouquinho mais compacto Como você pode ver Aqui Mas no mouse A gente tem Algumas opções extras Aqui O inverter botões Está nos dois O mostrar a posição Do ponteiro Quando o control É pressionado Isso aqui é legal Até né Você faz isso aqui Para quem faz tutorial Até que é interessante E inverter a direção Da rolagem Que é aquele scroll Natural Que a gente já falou Na live de sexta Está aqui na descrição O link para você Conferir se quiser Daí você vai ter Mais informações A respeito Dessa versão Do Mint Também É uma opção nova Então agora A gente pode usar O scroll De forma invertida No mouse Também Não só no touchpad O scroll natural E se a gente for ver Aqui O Linux Mint Mantém a base Usando o kernel 4.15 Por padrão Está aí Estacionado Nessa versão Por enquanto Mas como eu mostrei Lá para vocês Através do gerenciador De atualizações Você pode mudar A versão do kernel Se você quiser Aqueles ajustes De fontes Influenciam diretamente Aqui no terminal Também Inclusive eles Justificaram Em parte A questão De mudar as fontes Pela aparência Que dá no terminal Eles acharam Que ficava melhor E tal Esse tipo de coisa Vamos fazer um exercício Juntos agora Aqui Eu vou abrir O monitor do sistema Aqui no 19.1 Eles disseram Que teve otimizações De memória Vamos ver se realmente É verdade Tudo bem que Numa máquina virtual Geralmente Gasta um pouco mais Mas você tem aqui Eu cheguei a instalar No meu notebook Para você ter uma noção O cinnamon Ficava com Tipo interface Sem nada instalado Sem nada mais Ligando junto com o sistema Do que já vem por padrão No notebook Uma máquina física Ficava em 456 megabytes Mais ou menos Se eu não me engano O processo do cinnamon Naquela ocasião Ficava rodando em 50 Para mim Mas aqui a gente tem Uma noção Que diminuiu Um pouquinho Eles realmente Conseguiram aqui Dar uma economizada Nas coisas Deixa eu abrir aqui Um terminal Para a gente fazer Aquela leitura Legal Mas é sempre Menos do que isso Na verdade 500 e pouco Ali 541 Green Não Free 551 Você vê que tem 10 de diferença Aqui Mas eu consigo Confirmar Para você Tranquilamente Que tem pelo menos Uns 80 megas A menos Do que isso Talvez até Quase 100 Na verdade Se você instalar Numa máquina real Ver que ele fez A instalação Aqui De 2 GB De swap Nos dois casos E depois de eu Encerrar a sessão Ele arrumou Aquele bug Que tinha aqui Já não tem mais Aquele problema E o Linux Mint Usando swap file Também Assim como o Ubuntu Agora Algumas pessoas Tinham perguntado Se o Mint Usava swap Em partição E tal Ele pode usar Em partição Como qualquer distro Mas agora O padrão É swap file Swap Todo e 2 GB Bom pessoal Acho que juntos A gente Definitivamente Explorou Praticamente Todas as diferenças Que tem Da versão anterior Para essa Mais testes Aí vocês verão Assim que o sistema For efetivamente lançado Pretendo usar Ele um pouquinho Numa das minhas Máquinas reais No meu notebook Por exemplo Para te dar um feedback Um pouco mais específico A respeito da utilização dele Se esse vídeo Foi interessante Para você Não esqueça Por favor De deixar o seu like E também Principalmente Compartilhar o vídeo Só com a sua ajuda A gente vai conseguir Fazer o canal Crescer ainda mais E atingir mais pessoas Mostrando o Linux Para elas Dentro do Brasil E ultimamente Até fora Um abraço Para a galera Lá de Portugal Que assiste a gente E para o pessoal De Ancola Também E a galera Que é lusófona Ao redor do mundo Que participa ativamente Aqui do Diolinux Muito obrigado Pelo seu tempo Muito obrigado Pela sua atenção A gente se vê No próximo vídeo Fechado Valeu E falou Tchau 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 Tchau